Fala galera, beleza? Kuzi e Minitrucks na área novamente com mais um vídeo pra vocês e hoje peguei duas cabines aqui de bob truque que eu tinha aqui guardados, né? Dois bob truque que são avulsos sem o kit carroceria. Então eu pensei, pô, vou montar um no cavalinho, já tinha essa ideia faz tempo pra aproveitar eles, né? Já que eles estão sem o kit carroceria aí. Vamos ver se vai dar certo essa ideia? Chave que chave, já se inscreve no canal, deixa o like e ativa o sininho que ajuda demais. Valeu! Kuzi e Minitrucks, o mais chave do YouTube. Então gente, tô aqui com os Minis Bobs aqui, né? Da Megatoys. Eu tô com eles avulso aqui, porque essas duas cabines vieram sem o kit carroceria, né? Então tão sobrando aqui, elas tão completinhas, né? Com um detalhe de vidro aqui, ó. Até tô separando as peças aqui, tanque e tal. E eu tive a ideia, então, já tava com a ideia alguns dias de fazer um no cavalinho. Até tem um chassi sobrando aqui. Um chassi sobrando que eu tinha guardado aqui nos meus retalhes. E eu vou tá engembrando aqui, não sei... Eu tô pensando se eu faço trucado ou toco. Provavelmente no toquinho, né? Tipo aqueles de container. Até tem uma carreta container ali falando nisso. Ficaria legal, né? Combinaria. Então agora o primeiro trabalho que eu vou fazer, já que ele é cavalinho, tem que sentar à frente no chão, né? Fazer estilo jovem. E eu tava analisando aqui. Aquele meu branco eu já tinha feito isso. Aquele branco carroceria que eu montei. Ele não baixa muito à frente, né? Ele tem muito plástico aqui, ó. Como vocês podem ver, o pneu não entra muito. Dá pra ele entrar até ali no vão da porta, né? Ficando igual um da vida real aí, tipo do Matheus Salles, do Bocão. Ele entra bastante no paralama. Então eu vou ter que desgastar aqui, ó. Com uma retífica aqui o plástico por dentro agora. Vai dar um trabalhinho, mas vamos ver como é que vai ficar, né? Aí, ó. Chora a boia aqui é fixa. Você tá doido que baixou? Claro, não vai ficar dessa altura. Eu baixo ele bem mais aqui, porque daí a roda consegue girar livremente, sem enroscar nos plásticos, né? Se eu deixasse o plástico assim, ó, encostar na roda, a roda não ia girar. Então se ela fica assim, ó, bem baixona, por mais que eu deixe um pouquinho mais alta, a roda não enrosca nos plásticos. Nossa, mas dá muito trampo, mano. Aqui eu já era previsto que eu abri uns buraquinhos, né? Depois eu conserto coisinha pouca. Ainda tem que passar mais um estilete, uma lixa pra tirar as rebarbas. Mas, grosseiramente, ficou assim. É pior que resina pra baixar plástico, mano. É bem chato. O plástico é muito ruim de baixar. Tem que tomar muito cuidado, né? Pra não atravessar ele, não quebrar. É muito complicado. Agora, então, eu vou fazer a emenda aqui do chassi. Eu acho que eu vou encurtar ele pra fazer toco. E tem que emendar ele aqui no cavalo, né? Não sei se eu vou mostrar em vídeo. Provavelmente não. Quero que esse vídeo fique curtinho. Mas é isso aí. Vamos lá, vamos encurtar esse chassi aqui. Vamos fazer no cavalinho. E aos guris. Então, galera. Mudança de planos aqui no projetinho do Minibob. Eu uni o útil ao agradável. Olha só o que eu achei que eu tinha aqui. Um chassi de FH12, mano. E esse projeto vai custar caro, hein? Porque pra tirar um chassi de um FH12UL, Eu tenho que praticamente, né? Destruir um FHUL inteiro. E o FHUL tá nos 150 reais, né? Porque se tirar o chassi, não tenho que usar a cabine mais. A não ser que bote um de MDF. Mas tá aí, então, ó. Eu tava reparando, o paralama é bem similar com o do Constellation. Até porque na vida real os caras fazem gambiarra. Tem gente que bota até paralama de carreto em cavalinho, né? Paralama random. Os caras botam paralama guerra. E quando o pessoal vê o caminhão bonito arrumado, Nem repara nesse detalhe. Mas, enfim, não é por isso que eu vou fazer zoado também, né? Mas eu curti demais, mano. Porque, olha só. Pra adaptar no cabine simples, Esse motor, ele fica embaixo do FHzinho 12. E como o FH12 é um teto leito, Não aparece esse motor. Mas quando tu bota na cabine simples, Ele fica o detalhezinho aqui fora, ó. Fica bem bonito, né? Então agora tem uma parte difícil aqui, Que eu vou ter que nivelar o chassi aqui. Eu tenho que descobrir que altura que eu vou deixar ele. Não posso deixar ele muito pra cima. Não posso deixar ele muito pra baixo também. Tem que achar a medida aqui, o meio. Pra ficar top. Também vou arquear aqui a traseira. Vocês veem que o paralama tá raspando aqui, né? Raspando o paralama aqui. Eu vou dar uma arqueada nesse molejo traseiro. O que que eu faço pra arquear? Eu vou mostrar pra vocês depois de pronto. Mas eu pego, ó. Um tubinho desses de cola quente fino. Coloco um pedacinho dele, sabe? Tipo uns 5mm aqui, ó. Eu corto, coloco 5mm aqui onde tá os parafusos, ó. Vocês veem que tem 4 parafusos? Coloco um pouquinho colado aqui, No lugar do parafuso embaixo ali, Que ele vai arquear o eixo. E vai ficar arqueado. Muito simples. Vou fazer aqui, vocês vão ver como é que fica. Mais tarde. Aí, gente. Tá criando forma aqui o Pocotó. Bobzinho no cavalinho. Claro, ele não vai ficar dessa cor, né? Já quero pedir dicas pra vocês de cores. Mas o que é chato de encaixar esse espelho da Megatoys não tá escrito, mano. Que trenzinho mais chato, mano. Quem já montou o Bob da Megatoys sabe, mano. É muito chato de encaixar esse espelho. Se encostar, ele cai. Tem que colar, não adianta. Aqui fiz uma gambiarra em cima do bloco do motor. Botei um calço aqui, né? Pra firmar a cabine. E pra mim ter a média de que altura que vai ficar a cabine. Ela vai ficar aqui, então, ó. Eu medi através desse cilindro também, que vem aqui atrás, né? O cilindro aqui do filtro. Pra ficar certinho no chassi. Vai ficar dessa altura, olha só. Já dei aquela arqueada na traseira. Falta baixar a frente agora. Provavelmente eu não deixo rodando nesse vídeo a frente, né? Olha, ó. Cortei um pouquinho da frente aqui também pra encortar um pouquinho mais o chassi. Eu reparei que o cavalinho do Bob é um pouquinho mais curto. Também aqui, ó. Na traseira, como é que ficou? Ó, não sei se vocês conseguem ver ali no meio. Os tubinhos de cola quente. Depois de pintado de preto, eles ficam mais bonitos, né? Olha ali, ó. Como é que ficou? Os tubinhos de cola quente. Colei no lugar dos parafusos, então. Pra dar aquela arqueada, ó. Simula uma bolsa de ar. Colei aí, ó. Cortei um pedacinho aqui, ó. De 0,5 milímetros aí de... Desse tubinho de cola quente. Eu vou vendo o que eu vou fazer aqui. Não vou deixar rodando nesse vídeo. Porque eu vou ter que fazer alguns ajustes antes. Vai demorar muito. Vou colar os tanques, os acessórios de chassi. Vamos ver como é que vai ficar abaixo. Acabei indo do Bob aqui montar no chassi com os tanques de plástico e os acessórios. Tô ansioso, hein? Seis horas e meia depois. É isso aí, gente. Se liga só como é que ficou o Mini Constellation, então. No cavalinho provisório. Calma, eu falei pra vocês que ia baixar a frente. Não, eu deixei ele aqui, ó. Com a frente alta também. Só pra gente ver, tá? Botei no calço ali. Inclusive, já tô com a outra roda aqui pra gente testar ele baixo. Ainda não vi como é que ele vai ficar abaixo. Fiz algumas adaptações aqui, né? Coloquei os detalhes da frente. Só provisoriamente. Eu vou arrancar tudo isso aqui. Eu vou desmontar ele todo novamente. Mas só pra gente ver como é que vai ficar. Aqui na parte do chassi, então. Coloquei o tanque. Ainda tem a caixa de bateria que eu botei ela lá pro outro lado. O problema é que esses caminhões um pouquinho. Geralmente eles são pra puxar ferro. Aquelas vigas um pouco mais leve. Aqui na minha cidade tem bastante. Às vezes é até carro de autoescola. Então, geralmente é só um tanque, né? Mas como esse aqui eu vou fazer pra viajar. Provavelmente numa dois eixo. Eu vou precisar botar os dois tanques. Aí tem o problema, né? Dos acessórios. Que nem aqui, ó. Do filtro e tal. Eu vou ter que ver aqui desse outro lado. Ó, mano. A caixa de bateria provavelmente eu deixo pro lado de lá. Bom, eu vou estudar ainda bem. Vou olhar alguns de verdade. Como é que é. Vou ter que encaixar um tanque aqui, né? Aqui eu vou ter que talvez encurtar mais aqui pra frente. Talvez. Esse catalisador aqui. Bom, mas tá aí, ó, mano. Ficou legal. Traseira arqueadinha. Frente alta. Agora vamos baixar a frente dele. Ele tá só encaixado aqui no detalhe original. Aqui da Welly, né? Então, ó. Bem facinho aqui. Eu só vou tirar. Frente largada no chão. E agora eu vou botar, então, a dianteira aí, ó. Roda dianteira 3D. Vamos ver se vai mudar alguma coisa. Tchan, 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 tchan. Nossa. E não encostou no plástico, hein, mano? Ele encostou a frente e não encostou a roda no plástico. Vai dar pra baixar dessa altura. Nossa. Ô, vai ficar louco esse Bobzinho, mano. Você tá doido, cara? Comenta aí o que vocês acham. Nossa. Eu tava com a ideia de fazer ele básico, de firma mesmo. Ele branco, com um para-choque preto fosco. E os detalhes no cinza mais claro aqui, né? De grade e farol. Fazer bem pique de firma, uma frente largada. Ou talvez uma cor colorida, igual ele tá aqui. O que vocês acham, mano? Tem mais o climatizador pra pôr aqui, né? O original da Megatoys, que eu esqueci de pôr. Mas isso aqui, como eu falei pra vocês, eu vou desmontar ele inteiro. Nossa, mas vai ficar massa esse cavalinho, hein? Pensa numa dois eixinho, velho. Nó. Olha, eu até botei uma dois eixinho que eu tenho aqui. Mas essa aqui tá original. A quinta roda tá alta ali ainda. Não dá pra ter muita ideia ainda, né? Mas ficaria mais ou menos nesse pique aí na dois eixo. É, tem que fazer muita adaptação ainda. Arquear mais pra deixar alinhado com... Nossa, mas vai ficar louco isso aqui, hein? Que top, mano. Bom, vou ficando nessa. Até a próxima então, pessoal. Comenta aí se vocês querem ver esse projeto pronto. Que eu apareço do nada. Com ele assim, ó. Finalizado. Vou nessa. Até a próxima. Comenta dicas de cores aí que você quer ver nesse Constellation, mano. Uma dica que ia ficar top. Lembrando que esse bob é pique de firma, né? Não pode ser algo muito chamativo. Tipo um verde limão. Não dá pra ser um negócio muito chamativo também. Bom, mas vou nessa. Até a próxima. Tudo de bom, gurizada? É os guri. Tamo junto. E aí, cuso mini truque. Tesouro da favela.